Salve Pomba Gira Cigana, aróiê Pomba Gira Joguei no rei e parei no as Joguei no rei e parei no as Quero ver você fazer o que a cigana faz Eu quero ver você fazer o que a cigana faz Joguei no rei e parei no as Joguei no rei e parei no as Quero ver você fazer o que a cigana faz Eu quero ver você fazer o que a cigana faz Mandei fazer um baralho de ouro Só pra cigana jogar Mandei fazer um baralho de ouro Só pra cigana jogar Mandei fazer um baralho de ouro só pra cigana jogar Mandei fazer um baralho de ouro Mandei fazer um baralho de ouro Só pra cigana jogar Embaralha ué, ué, ué Embaralha ué, ué, ué Embaralha ué, só pra cigana jogar Embaralha ué, ué, ué Embaralha ué, ué, ué Embaralha ué, só pra cigana jogar Bem que eu lhe avisei que você não jogasse esta catada comigo Bem que eu lhe avisei que você não jogasse esta catada comigo Você parou na cama e eu parei no valete Amigo, você não me engana, bombô giracigana é bombô giracigana de fama Amigo, você não me engana, bombô giracigana é bombô giracigana de fama Bem que eu lhe avisei que você não jogasse esta catada comigo Bem que eu lhe avisei que você não jogasse esta catada comigo Você parou na cama e eu parei no valete Amigo, você não me engana, bombô giracigana é bombô giracigana de fama Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé Ela parou e deu minha mão e disse-me toda a verdade Mas eu só queria saber onde mora a bombô giracigana de fama Mas eu só queria saber onde mora a bombô giracigana de fama Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé Ela parou e deu minha mão e disse-me toda a verdade Mas eu só queria saber onde mora a bombô giracigana de fama Só queria saber onde mora a bombô giracigana de fama Ganhei uma barraca velha e foi a cigana que me deu Ganhei uma barraca velha e foi a cigana que me deu Mas o que é meu é da cigana, é da cigana O que é dela não é meu O que é meu é da cigana, é da cigana O que é dela não é meu Ciganinha poeire, poeire, poeira Ciganinha poeire, poeire, poeira Mas ciganinha poeire, poeire, poeira Ciganinha poeire, poeire, poeira Ganhei uma barraca velha E foi a cigana que me deu Ganhei uma barraca velha E foi a cigana que me deu Mas o que é meu é da cigana, é da cigana O que é dela não é meu O que é meu é da cigana, é da cigana O que é dela não é meu Ciganinha poeire, poeire, poeira Ciganinha poeire, poeire, poeira Mas ciganinha poeire, poeire, poeira Ciganinha, poeire, poeire, poeira Quem nesse mundo nunca ouviu dizer Mas quem nesse mundo nunca ouviu falar Quem nesse mundo nunca ouviu dizer Mas quem nesse mundo nunca ouviu falar De uma cigana que mora naquela estrada Ela tem sua morada sobre o carão do luar De uma cigana que mora naquela estrada Ela tem sua morada sobre o carão do luar Cigana na estrada, força poderosa Me dê proteção e acha a ciganinha famosa Cigana na estrada, força poderosa Me dê proteção e acha a ciganinha famosa Mas quem nesse mundo nunca ouviu dizer E quem nesse mundo nunca ouviu falar E quem nesse mundo nunca ouviu dizer Mas quem nesse mundo nunca ouviu falar De uma cigana que mora naquela estrada Ela tem sua morada sobre o carão do luar Cigana na estrada, força poderosa Cigana na estrada, força poderosa Cigana na estrada, força poderosa Cigana é moça bonita, é moça poderosa Que vem pra trabalhar Mas ela vem com sua voz do cabelo Seu perfume e seu cheiro me fazem cantar Eu sinto um perfume e seu cheiro me faz cantar Cigana na estrada, força poderosa Cigana na estrada, força poderosa E a força poderosa Eu sinto um perfume e seu cheiro me faz cantar Eu sinto um perfume de rosas Que traz a cigana nessa noite de luar E com sua castanhola na mão Abra uma folga para ela bailar E com sua castanhola na mão Abra uma folga para ela bailar Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau Aonde ela bate o pé, ela traz o bem, ela leva o mal Aonde ela bate o pé, ela traz o bem, ela leva o mal Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau Ciganinha, ciganinha, da sandália de pau Aonde ela bate o pé, ela traz o bem, ela leva o mal Aonde ela bate o pé, ela traz o bem, ela leva o mal Sabe, pombogia, cigana? Barulho e pombogia Achei